Estou num relacionamento de dois anos e sempre me pego com os ciúmes da minha namorada. Toda vez que ela sai com os amigos ou sai sozinha, eu fico inseguro no que ela possa vir a fazer. O que faço? Os ciúmes é algo natural do ser humano. Todo mundo tem ciúmes. O problema dos ciúmes não é você ter, é como você vai expor ele e as consequências que essa exposição vai gerar. Tudo bem, você tem insegurança, não ia ser legal você perder a sua namorada. Acho que ninguém quer perder a própria namorada, a pessoa que ama. Só que você não precisa ser um filho da puta por causa disso, né? Sair, tipo, agredir ou... Batendo os amigos dela, tentar segurar em casa. Dar uma de machão, né? É, ninguém não sai. Tira esse batom vermelho da boca. Não pode, não pode. Todo mundo é ser humano, todo mundo tem direito à liberdade. E do mesmo jeito que você quer fazer suas coisinhas, a menazinha também quer. Você tem que ver se os ciúmes é por causa do relacionamento em si. Então você tem que parar e ver, assim, Será que a pessoa do meu lado, ela me deixa em uma situação de insegurança? Eu sinto que eu vou perdê-la e por isso eu fico muito inseguro e começo a ter crises de ciúmes? Por exemplo, a... Pô, você tá na cama com a sua namorada e ela tá respondendo mensagem de outro cara. Três da manhã. Pô, ela tem um amigo que ela fica abraçada dando beijo no cangote do cara. Também a porra aí não é legal. Abraça, mas não beija, né? Porra, não é legal. Pode abraçar, mas tem, tem, acho que tem um limite de... Tem um bom senso, né? É, tem gente que não tem. Não de poucos. Aí nesse caso, meu velho, a culpa não é sua. Aí tudo bem se tem ciúmes, tá certo. Porque é Gaia. Ou é, a galera é muito afetuosa. Sim. Tem gente assim, né? Mas esse é um caso, beleza. Aí tudo bem, acho que você tem razão em ter ciúmes. Mas tem outro caso também. Às vezes o problema não é da mina, é seu. Você é um cara possessivo, você não quer deixar a mina sair, você não quer que a mina tenha amigo, você não quer que a mina se relacione com outras pessoas, que a mina trabalhe, que a mina use saia, que a mina passe a porra do batom vermelho na boca. Aí o problema é seu. E o que você precisa fazer pra lidar com isso? Primeiro você tem que abrir o diálogo franco com ela. Você fala assim, amor, eu sinto inseguro com algumas situações que acontecem e o que você pode fazer com isso? Aí você dá alguns exemplos práticos. Ah, eu não gosto de tal jeito, como você faz, daquela forma e tal. Se ela gosta de você, ela vai falar assim, besteira. Vou tentar mudar, vamos tentar um bom senso pra que essa insegurança não ocorra. Ou às vezes a própria mina bota a mão no sombro e fala, relaxa, caralho. Eu vou pra balada com minhas amigas, mas todas minhas amigas também namoram e vão pra balada comigo e é normal. E aí você vai ter que aceitar também a versão dela. Não adianta só pedir, vai lá, vou. Pô, tem uns filmes disso, muda aí. Às vezes a resposta é, não, muda não, não vou mudar não. Aí isso leva a um outro ponto, que você tem que aprender a viver a sua vida. Não se feche no relacionamento. Então, você saindo sozinho, é que você vai ter mais liberdade, você vai ter mais segurança e vai deixar a sua mina, tipo, sair com as amigas, ir no barzinho e não vai achar que ela vai, tipo, te trair a qualquer esquina. Também tem o problema com muito cara, cobra dos outros aquilo que ele não faz. O cara vai pra balada, pega várias minhas e fala, ah, mas se minha mina sair, vai pegar vários caras que nem eu. Aí é hipocrisia também, né? É óbvio que esse cara vai ser ciúmes, ele é um filho da puta, né? Então, aí é um erro do cara, então, mano, se você é um filho da puta, você merece ser tratado que é um filho da puta, merece tomar esse galho aí. Então, velho, não seja hipócrita, se você, dá o seu espaço, sai pra sair, sai pra curtir, mas sai primeiro com várias minas. Mesmo que sua mina também não vai querer sair pra pegar vários caras, às vezes ela só quer sair, sei lá, tá ligado? Às vezes eu quero jogar uma bola com meus amigos, foi de boa. Não quero sair pra comer todo mundo que tá no rolê, entendeu? Você precisa ser mais confiante. Meu, a mina te escolheu, ela quer ter um relacionamento com você. Não acha que a qualquer esquina, a qualquer momento, ela vai te trocar porque acha que você não é bom o suficiente. Não, e você tentar segurar a mina é um erro também. Você fala assim, ah, não vai sair de casa, não vai sair com as amigas, não vai fazer nada, não vai pra balada, não vai usar saio, não vai... Cara, se a mina quiser te trair, ela vai, ela vai em qualquer lugar, em qualquer situação, cara. Tinha um tio meu que falava, quanto mais você prende, pior é. Relaxa, velho, let it go, velho. Uma hora volta, vai vir, não vai pegar ninguém, vai ser de boa. Você vai ver que no melhor, a relação só vai fazer bem pra relação de vocês, né, velho? Se, meu, o seu ciúme, o seu insegurança não deu certo, se, por mais que vocês tentem mudar, por mais que a conversa não funcione, meu, às vezes você tem que pensar se é um relacionamento desse que você quer pra sua vida. Porque às vezes as minas não te dão segurança. E aí? E às vezes você não tá pronto pra se relacionar com ela. É, e você não tem confiança, você não consegue viver, né? Vai fazer o quê? Vai ficar lá brigando, batendo, passando nervoso, tendo que ligar pra mina, volta da balada, vem pra casa, onde você tá, que roupa você tá, manda foto no WhatsApp da roupa que você tá usando, ficar chorando na porta da casa dela. Chato, é ruim. É ruim pra você e é ruim pra ela. Será que você quer um relacionamento desses? Ina, volta depois. Procurar ajuda médica. É, vai se tratar, vai numa terapia, não tem ruim, não tem ruindade em uma terapeuta, em um psicólogo conversar. Vai conversar. Pô, às vezes trocando uma ideia, vocês descobrem que, pô, é verdade, eu fico bolado com isso, não tem por que ficar bolado. Mas não tenta nutrir um relacionamento que é nocivo pra vocês dois. Isso só vai piorar, vai dar mais insegurança. E relacionamento, cara, é pra ser feliz, não é pra ser uma merda. Pô. Não é? Romântico pra caralho. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e assine o canal. Valeu!